O homem que desce o vestido Diga que você tem fome Diga pra ele que você tem sede Diga que você tem sede Amor 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 Há de se comparar a essa nossa vida Tua presença, Senhor Eu vou ter em mim uma jovem e a pão Liberta o meu ser e a irmã de Cristo Tua presença, Senhor São três filhas, vem me lindar Vem me lindar, encher esse lugar Quero vencer junto ao Teu todo grau Eu vou ter em mim uma jovem e a glória Senhor Eu vou ter em mim uma jovem e a glória Há de se comparar a esperança viva Tua presença, Senhor Eu vou ter em mim uma jovem e a pão Que liberta o meu ser e a irmã de Cristo Que liberta o meu ser e a irmã de Cristo São três filhas, vem me lindar São três filhas, vem me lindar Tua presença, vem me lindar Encher esse lugar É o desejo do Teu todo grau É o desejo do Teu todo grau Eu vou ter em mim uma jovem e a glória Eu vou ter em mim uma jovem e a glória E a irmã de Cristo São três filhas, vem me lindar Eu vou ter em mim uma jovem e a glória Eu vou ter em mim uma jovem e a glória Mudado o povo adorado, Senhor E não dá, Deus Eu não sei mudado, Senhor Jesus Eu sei que vai ter louco a chiqueira Vamos provar com a honra da tua presença Vamos provar a tua glória e vontade Vamos provar com o real da tua presença Vamos provar a tua glória e vontade Vamos provar com o real da tua presença Vamos provar com o real da tua presença Vamos provar com a tua glória e vontade Sem eu Santas vidas, bem-vindica Vamos provar, cante Cante com o corpo do coração Se deixe de pegar a própria presença Vamos provar com a tua glória e vontade É o desejo do meu coração Seu espírito da tua glória, Senhor São três vidas, bem-vinda, bem-vinda, desvio, é o desejo do meu coração, se eu conseguir um lugar e o povo adora, Senhor, eu sou o pastor, eu não sei o lugar de Deus,